O Universo em Desencanto, Imunização Racional, a verdadeira origem da humanidade. Energia Racional, 908, volume do histórico, do Racional Superior. O Universo em Desencanto, a luz verdadeira do animal racional, é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. O Universo em Desencanto, Imunização Racional, 908, volume do histórico, A Complementação da Cultura Racional. Complementação da Escrituração Supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Vão se transformar agora para a classe de animal irracional, de dois pés e de quatro pés. Feito isso pela energia magnética, que é o puro mal. É a energia magnética. A categoria é da classe dos Exus. Os Exus, com o garfão na mão, vão espetar esses materialistas para que eles saibam que a matéria nada é. Mas, como todos vivem de aparência, pensam que a matéria tudo é. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E a natureza está cansada de levar gente para o mundo racional. E agora vai levar todos para o mundo racional, que é o primeiro mundo. Vai levar todos para o mundo racional, porque todos vieram de lá. Agora vão para o seu verdadeiro estado natural. Seu verdadeiro lugar, que é um conjunto, é uma energia, um corpo de energia, de vida eterna, com seu progresso de pureza. A continuação dessas mensagens se encontra no 909, volume do Histórico.